Olá, boa noite, está começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Sobe para 78 o número de municípios maranhenses com casos confirmados de Covid-19 e hipertensão na era do novo coronavírus. Especialistas alertam sobre os cuidados que precisam ser redobrados. A comunidade médica ainda não sabe porque os hipertensos são mais vulneráveis às complicações da doença. Maior centro comercial de São Luís é bloqueado. Medida tenta reduzir o fluxo de pessoas. Foi possível na manhã desta quinta-feira ainda perceber uma grande movimentação de pessoas circulando pela via. Segurados do INSS poderão receber benefício direto em conta corrente. E ainda a ação reforça cuidados contra o novo coronavírus nas ruas de Imperatriz. Foram usados pontos estratégicos para se ter mais visibilidade. As placas de conscientização sobre a Covid-19 é mais um reforço no combate ao novo coronavírus. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa a edição de hoje com a informação de que a Justiça do Maranhão decretou o lockdown, que é o bloqueio total em quatro municípios da região metropolitana de São Luís pelo prazo de dez dias a partir do dia 5 de maio, por conta do aumento de casos e mortes pelo novo coronavírus aqui na região. A determinação é do juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca de São Luís, e atende a um pedido do Ministério Público. Com isso, ficarão suspensas todas as atividades não essenciais à manutenção da vida e da saúde, com exceção de serviços de alimentação, farmácias, portos e indústrias, que trabalham em turnos de 24 horas. Lembrando que o lockdown é considerado uma medida bastante extrema, quando as demais já não dão conta e o sistema de saúde está prestes a entrar em colapso. E boa parte das vítimas da Covid-19 no país apresenta uma característica em comum, doenças pré-existentes, em especial hipertensão. Especialistas ainda não sabem ao certo as causas, mas alertam que os cuidados precisam ser redobrados. Segundo relatórios da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, os hipertensos estão entre os principais alvos de complicações pelo novo coronavírus. Das 21 mortes registradas somente no dia 28 deste mês, no Maranhão, 16 vítimas tinham hipertensão, diabetes e problemas cardíacos, ou mesmo as três comorbidades juntas. Este cardiologista explica que os hipertensos não têm maior risco de contrair o vírus, mas sim de desenvolver as formas graves da Covid-19. Apesar de algumas teorias associarem o uso de determinados medicamentos ao agravamento dos quadros, a comunidade médica ainda não sabe por que os hipertensos são mais vulneráveis às complicações da doença. Pacientes que têm alguma condição cardiológica, eles são mais vulneráveis não a pegar a doença, é importante que se diga isso, eles não têm risco maior de contrair a doença, mas, em contraindo, eles têm risco maior de desenvolver as formas graves da doença. 36 milhões de adultos brasileiros têm pressão alta. O especialista chama a atenção para os cuidados que os hipertensos devem ter no caso de surgir os sintomas da doença, independente da idade. Aqueles com mais de 60 anos, eles têm dois fatores de risco, a idade e a hipertensão. Mas aqueles pacientes mais jovens, mas que também já são hipertensos, eles precisam ter cuidados por fazerem parte, sim, do grupo de risco. Não há necessidade de parar com a medicação para a pressão, muito pelo contrário. Ele vai passar a usar as outras medicações que se fizerem necessárias no contexto da COVID, mas as medicações de uso contínuo, seja para a pressão, seja para o diabetes, seja para o colesterol, precisam ser mantidas com maior rigor ainda. Os especialistas ainda estão em busca de respostas. Enquanto isso, só nos resta manter a calma e seguir com as medidas de proteção. Subiu para 78 o número de municípios maranhenses com casos confirmados de COVID-19, isso de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. Os cinco municípios que apresentam mais casos de óbitos são a capital, São Luís, com 149, São José de Ribamar, com 8, Imperatriz, com 6 e Passo do Lumiar, com 7. Raposa aparece em seguida com dois casos de óbitos, infelizmente, confirmados. E também, de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, atualmente, 531 pacientes estão internados em hospitais entre as redes pública e particular e outras 1.741 pessoas infectadas seguem tratamento em casa. Subiu para 184, infelizmente, o número de mortes. 734 pessoas já estão curadas. 8.171 casos da COVID-19 ainda aguardam resultado. E 4.169 foram descartados. Olha só, daqui a pouco, o maior centro comercial da capital é bloqueado e ainda a situação precária da saúde do município de São José de Ribamar. Estamos de volta com o Jornal da Difusora. E em São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís, a situação é desesperadora. Pacientes no corredor, sem leitos suficientes, muitos acabam tendo uma longa espera por atendimento. O choro está virando um som comum nesse hospital municipal de São José de Ribamar. Essa é mais uma família que perdeu parente. E para as outras pessoas internadas, o medo só aumenta. Pelo menos, essa é a sensação dessa costureira, que trouxe o pai idoso para ser atendido no local às 2 horas da manhã. Já passava de 10 horas da manhã e os sintomas, como falta de ar, persistiam. Meu pai tem 69 anos, com muita briga, arranjei um leito para que ele pudesse ficar um pouco mais, porque o que está matando também essas dores é o desconforto que o paciente não tem em cima de uma cadeira dura, sem conforto algum. Aí fica aí. É triste, muito triste. Esse vídeo, gravado do lado de dentro, mostra o drama enfrentado por quem precisa de atendimento. Faltam leitos e os doentes aguardam ali mesmo no corredor. A mãe de seu Josinaldo é uma delas. A idosa chegou à unidade às 6 da manhã e depois de horas de espera, ela foi atendida. Eu quero que você veja a minha mãe estar ali no corredor. Chegamos com ela aqui às 6 horas da manhã. Até desde as 6 horas da manhã fez o exame, estava aguardando, vai sair lá para 10 e meia, que estão lá. Ela está sentada lá, não pode estar fraca, não pode nem se... Não tem leito, não tem nada. Uma cama para ela se deitar, sentada lá, numa situação que está todo danificado o hospital. São José de Ribamar é a segunda maior cidade da região metropolitana. Com quase 200 mil habitantes, possui apenas um único hospital municipal. As outras duas unidades de pronto atendimento são administradas pelo Estado e sentem o reflexo dos problemas na saúde do município. Por quê? Porque um hospital desse grande, que tem suporte para mais pessoas, e está aí, ó, você entra aqui, você vai ver cama desmontada, um monte de gente. Aqui até os próprios maqueiros não querem mais transportar as pessoas, porque todo mundo que chega aqui, eles estão tratando com suspeita de Covid-19. Isso não existe, gente. A placa instalada na porta do prédio e que já sofre a ação do tempo, mostra que a última vez que a unidade hospitalar recebeu algum tipo de reparo, reforma e ampliação, foi no ano de 2017. De lá para cá, segundo os pacientes, a situação permanece a mesma. O hospital já não tem mais condições de atender a demanda que só cresce por conta da pandemia do coronavírus. É o que garante essa técnica em enfermagem. Com o avô internado aqui, ela diz que o lugar acumula problemas. Tem muito paciente que está no corredor sem ser atendido. O meu avô mesmo está lá dentro desde cedo, com a pressão quase 20 por 10. E até agora nem pegaram a ficha dele para tomar medicação. Tem gente no corredor, está caótica a situação dele nesse hospital. No último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, o município possui 188 casos confirmados de coronavírus e 8 mortes. A segunda maior incidência do Maranhão, o bairro do Arasagi, é o quinto da Grande Ilha em número de positivos, com 58 casos. No Diário Oficial da União, do dia 9 de abril, consta que o Executivo Municipal recebeu do Governo Federal R$ 708.979,70 em recursos para o combate da Covid-19. Enquanto os investimentos não são realizados, cenas como essa de uma acompanhante brigando pelo atendimento vão se repetir. Bom, em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ribamar informou que o hospital e maternidade municipal são geridos e operacionalizados por uma organização social, o Instituto Unir, e que a contratada rechaça as informações apontadas. A nota diz ainda que o complexo conta com todas as estruturas e EPIs necessários. Já aqui, em São Luís, a Rua Grande, centro comercial da cidade, teve que ser bloqueada hoje. A medida tenta reduzir o fluxo de pessoas, que era grande, mesmo com as lojas fechadas. A interdição foi motivada por uma decisão do governo do Estado para evitar a aglomeração de pessoas de forma desnecessária na principal via do Centro Comercial de São Luís. Tem que parar, né? Tem que dar tempo ao tempo e esperar o jeito que vai dar. Mesmo com os bloqueios em acessos aqui à Rua Grande, foi possível, na manhã desta quinta-feira, ainda perceber uma grande movimentação de pessoas circulando pela via. A imagem nesta quinta-feira, mesmo com a interdição, não foi tão diferente. Mesmo os cones utilizados, a presença da polícia militar, inclusive fazendo rondas e orientando as pessoas, não foram capazes de reduzir a aglomeração de transeuntes. No acesso à Rua Grande, as pessoas eram questionadas. Quem ia em busca de um serviço básico ofertado à população foi autorizado a passar. O problema é que na Rua Grande há ainda vários pontos comerciais abertos, serviços essenciais. É o caso de bancos, farmácias e no ramo alimentício. E olha que as filas estavam grandes e muitas pessoas aglomeradas. Recebi meu dinheiro no Itaú. Você recebeu dinheiro? Conseguiu? Não consegui, não. Já foi em três bancos e não consegui. Não tem ninguém que oriente lá nada. A nossa equipe flagrou muita gente caminhando sem utilizar máscaras e várias outras utilizando da forma errada, sem cobrir boca e nariz. A segurança foi reforçada ainda pela Guarda Municipal e agentes de trânsito. Mesmo assim, muitas pessoas não seguem as várias recomendações de sair de casa utilizando máscara, manter o distanciamento social e evitar aglomerações. Não dá, né, gente? A imagem é preocupante e ainda mais quando aparecem pessoas sem o uso de máscara, sem os cuidados necessários. Olha só, em Vargem Grande, o dia foi de filas e reclamações em frente a agências bancárias e também casas lotéricas. Filas enormes têm se formado todos os dias em frente às casas lotéricas de Vargem Grande. Gente que chega cedo para sacar principalmente o auxílio emergencial do governo federal. E aí, tá difícil para poder receber o dinheiro? Tá. Demais. Dificuldade demais para poder receber. Veio em busca do auxílio? Foi. O que você acha dessa fila imensa aqui? Tá ruim. 23 horas que eu tô aqui. Os proprietários de lotéricas do município dizem que tentam fazer de tudo para ajudar. O problema é que, segundo eles, há demora na liberação do recurso que vem do Banco do Brasil. A gente depende do Banco do Brasil e o Banco do Brasil nós estamos tendo uma dificuldade grande porque é mandado esse dinheiro para cada caixa e a gente só pode pegar o segundo dinheiro quando gasta o primeiro. De acordo com a gerente da agência bancária, o valor do repasse do dinheiro às casas lotéricas não é de competência ao banco, mas da Caixa Econômica Federal. A gestão das lotéricas é feita pela Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil não tem nenhuma ingerência sobre as lotéricas. No Banco do Brasil, muitas pessoas também se aglomeram em busca do auxílio. Com relação ao auxílio emergencial, não corre o risco do dinheiro sumir da conta, não corre o risco desse dinheiro ser utilizado para pagamento de dívidas, por exemplo. É, mas para muita gente esse dinheiro é urgente, é emergencial mesmo. Aí elas acabam se colocando nessa situação de risco. Daqui a pouco, Polícia Federal no Maranhão prende em flagrante duas pessoas após saque indevido do auxílio emergencial. E ainda placas de conscientização no combate à Covid-19 são instaladas em Imperatriz. A Polícia Federal realizou a prisão em flagrante de duas pessoas na madrugada de hoje após o saque indevido da quantia de mais de R$ 96 mil. O valor corresponde ao auxílio emergencial do governo federal pago por conta da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. Olha, os segurados do INSS agora poderão receber benefício direto em conta corrente. A medida visa evitar aglomerações e deslocamentos. Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social que recebem por meio do cartão magnético poderão solicitar a transferência do pagamento do benefício para depósito em conta corrente. A solicitação pode ser feita apenas por meio do aplicativo ou site Meu INSS. A autorização para mudança de modalidade está prevista na portaria 543-2020 publicada no Diário Oficial da União e vale enquanto durar a situação de risco à saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus. A medida visa evitar o deslocamento dos cidadãos aos bancos. Para fazer a solicitação, o beneficiário precisa ter o login e senha no Meu INSS para que o procedimento seja feito mediante autenticação do usuário. A conta corrente cadastrada deve ser feita no nome do titular do benefício. Além disso, não será necessária a autenticação da documentação apresentada no momento do requerimento. E agora vamos à Imperatriz, porque por lá placas de conscientização foram colocadas em pontos estratégicos. O objetivo é alertar sobre medidas que precisam ser tomadas no combate à Covid-19. Você já deve ter visto e escutado muito sobre essas frases, mas em tempos de pandemia toda a orientação e informação não é demais, tendo em vista que em Imperatriz não está sendo difícil ver algumas pessoas aglomeradas, situação que preocupa. Em relação a isso, o pedido na placa colocada na rua 15 de novembro é claro, proteja-se. Lavar as mãos com água e sabão também não custa lembrar. Foram usados pontos estratégicos para se ter mais visibilidade. As placas de conscientização sobre a Covid-19 é mais um reforço no combate ao novo coronavírus. Quanto mais a gente conscientizar a população, melhor, a gente resolveu procurar aquelas placas, utilizar aquelas placas também para conscientizar. A ideia é essa. Com cada vez mais casos confirmados da doença, um alerta, pois segundo especialistas, o pico da Covid-19 ainda está por vir. E por isso, o apelo, use máscara, respeite o distanciamento social e se puder, fique em casa. Recomendação que a gente vem repetindo e repetindo porque é fundamental. Infelizmente, segundo os órgãos de saúde, o pico da doença, a fase mais complicada ainda está por vir. Então, todo mundo fazendo a sua parte. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. E para acessar, temos a novidade, você já conhece, é só acessar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece do lado esquerdo da sua tela. Se você não conseguir de primeira, basta ir na loja de aplicativos do seu smartphone e baixar o aplicativo e pronto, tá bom? Obrigado pela sua audiência, pela companhia, uma ótima noite para você. A gente encerra a edição de hoje com imagens da Praça Gonçalves Dias aqui na capital maranhense. Até amanhã. Transcrição e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas, Legendas e 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 Legendas